da Assembleia que os servidores realizam aqui na cidade de Caicô, onde inclusive pode ou não deflagrar a primeira greve de servidores aqui do ano de dois mil e vinte e um. É com você, Geraldo, bom dia. Começa aqui em frente ao centro administrativo, a Assembleia Geral dos Servidores do município de Caicô. Nessa Assembleia deve ser votada a indicativo de greve. Temos de acordo com o sindicato aí, setenta e duas horas valendo a sindicato. Na próxima sexta-feira, os servidores voltam a se reunir para até flagrar ou não a greve no município de Caicô. Eu estou aqui com o Tiago, que é o presidente do SITSEV aqui na cidade de Caicô, o Tiago Costa, e ele vai explicar melhor aqui pra gente essa situação. Tiago, como é que vai funcionar essa Assembleia de hoje aqui na cidade de Caicô? Bom dia, Geraldo, bom dia, a Marta Gata, bom dia, todos os vídeos do programa, daqui a pouco nós estaremos aqui discutindo com a categoria o indicativo de greve. Como é de conhecimento hoje de toda a sociedade de Caicô, o prefeito Júlio Estadeu herdou uma folha, metade da folha do salário de dezembro, que foi deixado pelo prefeito Batata e até agora não apresentou nenhuma proposta concreta para os servidores públicos municipais de Caicô. Então nós estamos aqui, muitos servidores estão em dificuldade, estão em dificuldade de colocar o pão de cada dia na mesa da sua família, dificuldade de honrar os seus compromissos, de pagar sua conta de água, de energia, de poder, enfim, cumprir com seus compromissos básicos da classe trabalhadora. Então, daqui a pouco, a categoria vai voltar aqui, o indicativo de greve e eu queria fazer um chamamento também aos companheiros e companheiras que estão em casa nesse momento, que ainda estão nos preparativos, que venham para cá e venham somar a essas mudas. Faça esse chamamento também a todas as categorias, inclusive aqueles que já receberam seus salários. É bom lembrar que até o presente momento o prefeito também ainda não apresentou uma proposta de como irá pagar o texto de férias das categorias. A educação, por exemplo, sempre recebia o texto de férias escalonado em janeiro, fevereiro e março. Até o momento não temos nenhuma resposta sobre isso. Provocamos o prefeito Júlio Estadeu na última reunião, mas não foi dado nenhuma resposta. Além da questão da pauta salarial, também tem a questão da falta de condições de trabalho que algumas categorias têm se queixado. Falta, por exemplo, de EPI, os equipamentos de proteção individual. Então, é muito difícil num momento como esse, num momento de pandemia, quanto muitos profissionais que estão dando sangue, que estão na linha de frente, estão dando a vida pela vida e está, mesmo assim, sem receber esse salário. Então, nós queremos, esperamos que o prefeito Júlio Estadeu se sensibilize com a situação e até a próxima sexta-feira nós temos ainda marcado. Quero dizer também para toda a população e para o prefeito Júlio Estadeu que deve estar nos ouvindo nesse momento. O diálogo não está fechado. Esperamos que o diálogo continue. Quinta-feira temos uma reunião, amanhã ficou certo o prefeito buscar, articular uma conversa com o Bradesco para tratar sobre a questão dos empréstimos consignados dos servidores, juntamente com o Instituto Júlio Estadeu. E nós esperamos que esse diálogo se mantenha. Agora, a categoria precisa de uma resposta concreta. Então, é muito provável que hoje aqui seja aprovado indicativo de greve e o prefeito vai ter as 72 horas para refletir, para pensar melhor e apresentar uma proposta de fato concreto para os servidores que aqui estão. Ok, obrigado Tiago pela sua participação e está aqui, Marco. Os servidores já estão reunidos, né? E daqui a pouco deve começar a assembleia aqui. O vereador professor Vera Nilson. Vera Nilson, qual a sua expectativa para essa assembleia aqui também na manhã de hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Nesse momento a gente ainda aguarda na perspectiva de que a gente possa, junto aos funcionários e junto com a equipe da prefeitura, discutir, debater um arco para começar a retraver a possibilidade de pagamento de salário. Como todo mundo está sabendo, a gente sabe que a prefeitura está com as finanças bastante debilitadas. É preciso tomar medidas que, obviamente, irão, irão, serão vistas como sacrifício, mas ninguém pode sacrificar quem já está sacrificado, que é o funcionário que trabalhou e precisa receber o seu salário. Aqui nós estamos na perspectiva de usar realmente o nosso mandato para que a gente possa conseguir juntar a equipe aqui na prefeitura, encontrar um caminho de negociação que possa nos trazer à luz uma data do início desse pagamento. Então, o que por princípio, dentro da função do mandato do vereador, a gente vai tentar negociar com a equipe para a gente chegar hoje, a expectativa é que a gente chega a um denominador comum. Ok, obrigado ao professor Vera Nilson, vereador aqui na sala de Caicó, tá aí Marcos Imagens do São os servidores que estarão reunidos daqui a pouco para votar indicativo de greve no município de Caicó. O Geraldo. Oi Marcos. Pelo que você tem observado, para quem está nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais, pela TV Curtição, vê imagens agora ao vivo, enfrenta a prefeitura aqui do município de Caicó, muitos servidores atenderam aí a convocação dos sindicatos, Sindiceve, Sindic Saúde, Sindas. Pelo que você observa aí, há um sentimento de que a greve seja deflagrada realmente ou não? O sentimento aqui é de que esse indicativo seja votado, digamos que favorável, então pelo pelo que eu percebi aqui, até pelo número de servidores que a gente está vendo aí nas imagens, provavelmente o indicativo de greve será aprovado, então esse é o procedimento, né? O indicativo é aprovado hoje, sim ou não, provavelmente sim, e tem aí um prazo de setenta e duas horas, três dias, e na próxima sexta, dependendo das negociações ou não, poderá ser deflagrada a greve do município de Caicó, mas o sentimento que a gente vê aqui, pelo menos é um sentimento participativo de muitos servidores participando aqui na frente da prefeitura, como as imagens estão mostrando. Ok, obrigado por sua participação, você volta daqui a pouco mais informações aqui no nosso Panorama 95, vou para um rápido intervalo comercial, na sequência vou conversar com a Tânia Cunha, Tânia que é diretora da escola Sesc Ceridó, tem matrículas abertas já para 2021 na escola Sesc Ceridó, daqui a pouco ela fala aqui ao vivo no nosso Panorama 95, você quer aí matricular seu E aí